Boa noite, gente. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Vem pra mim, se a gente parou na 12 mesmo, por favor, me diz aqui alguém. Isso, né? 12. Obrigado, Renata. Tá, a 13, vocês devem estar vendo aí que é digestão de proteínas, né? Então, não vimos. A gente só viu digestão de gorduras e vimos digestão de ácidos nucleicos. Então, proteínas e digestão de proteínas nós ainda não vimos. A 14, a 13 é como se dá digestão de proteínas no estômago. Vimos sim, claro que vimos. Vimos sim, claro que vimos. Como é que proteínas são digeridas no estômago? Estômago pela pepsina, né? A enzima do estômago que digere polipeptídeos e unidopeptídeos em pH ácido. Então, estamos nessa aula? Então, vamos lá pra essa aula. A aula que a gente entrou em estômago. Então, as questões agora são todas de digestão no estômago. Então, vamos lá pra aula de estômago na pochila. Se vocês quiserem reconsultar o desenho, né? Pra quem já fez na pochila. Pra quem não tava na live ontem, ó. Só pra vocês verem. Esse é o nosso livro que vocês têm em PDF. A Fisiologia Médica do Gaiton. O módulo gastrointestinal é a unidade 12. Fisiologia gastrointestinal, unidade 12, página 7, 9, 5. Não vamos usar o livro hoje não. É só pra vocês conhecerem. E se de tudo vocês não puderem estudar essa unidade, que é bem pequena, inclusive. Apesar de muito completa, muito detalhada. Vocês podem dar uma olhada no capítulo... Eu queria que vocês lessem, né? Pelo menos o capítulo... Deixa eu ver se fica bom aqui. 66. Digestão e Absorção no Trato Gastrointestinal. Esse são... Esse é o capítulo que explica como que se dá a quebra de proteínas, açúcares, ácidos nucleicos e gorduras. É o mais complexo do módulo. Então, vocês viram lá, né? Fisiologia do Trato Gastrointestinal são... Capítulos 63, 64, 65, 66 e 67. Sendo que o 67 fala de doenças. Então, vai pra vocês... Se quiserem ler, é só como informativo. Porque isso é patologia. O 66 é o mais complexo deles. É Digestão e Absorção. Então, se de tudo não der pra ler os 63, 64, 65... Leia, no mínimo, o capítulo 66. Digestão e Absorção no Trato Gastrointestinal. Porque dele detalha como é que é a quebra da proteína, do carboidrato, da gordura e dos tipos de gordura e dos ácidos nucleicos. Então, no mínimo, 66, gente. E até se vocês conseguirem ler ele antes da gente seguir com o conteúdo, melhor. Porque quando eu começar a falar da digestão de proteínas, vocês vão estar mais prontos pra acompanhar a aula. E também a digestão de açúcares, né? Que é o que falta pra nós. Então, vamos lá. Como é que se dá a digestão de proteínas no estômago? A questão 13, estamos na questão 13 do estudo dirigido. Então, é a aula de digestão no estômago. O estômago, como eu falei, ele faz uma digestão parcial de proteínas. Então, muito longe do que a gente precisa. A gente precisa pegar polipeptídeos e transformar em aminoácidos isolados. O estômago passa longe de fazer isso. Porque o estômago não tem uma enzima capaz de quebrar a ligação aminoácido-aminoácido individualmente, gerando aminoácidos isolados. A pepsina, que é a enzima do estômago, ela quebra os polipeptídeos, mas de uma forma grosseira. Então, ela pega uma cadeia grande de proteínas, por exemplo, uma beta-caseína lá, que tem 209 aminoácidos, e quebra a beta-caseína em grandes pedaços ainda. Mas menores do que a beta-caseína intacta, né? Quebra a beta-caseína em pedaços de 50, 40, 60 aminoácidos, que a gente chama de oligopeptídeos, né? Ou seja, pouco menores. Mas está muito longe do que a gente precisa, que é gerar aminoácidos isolados, né? Quem vai gerar aminoácidos isolados são as enzimas do pâncreas, as enzimas que quebram proteínas do pâncreas, as peptidases pancreáticas. Então, no estômago é uma digestão parcial das proteínas. Então, eu quebro as proteínas, que são polipeptídeos, em pedaços, que são oligopeptídeos. Pegaços bem grandes aí, com cerca de 50 aminoácidos. Quem faz isso é a enzima pepsina, a enzima produzida pelo estômago, né? Compõe o suco gástrico. E ela faz isso em pH muito ácido, que é o pH do estômago. Então, se a pitialina, a milase da boca, precisava de um pH neutro na saliva pra ela atuar, a pepsina precisa de um pH muito ácido no estômago, pra que ela consiga clivar os polipeptídeos e o oligopeptídeos. Não sei se vocês se lembram, quem era o principal polipeptídeo que a pepsina cliva é o colágeno, né? O integrante de matriz extracelular, o principal componente das matrizes extracelulares. Então, tem bastante colágeno no que nós nos alimentamos, porque todos os tecidos têm uma matriz extracelular, tecido vegetal, tecido animal. Tecido animal é rico em colágeno, né? Nessa matriz. E aí, a pepsina faz essa quebra. Como a célula oxíntica produz o ácido clorídrico? Então, a questão 13 e 14, ela meio que se completa, né? Porque a pepsina, pra ela conseguir agir, quebrar a polipeptídeo, ela precisa de pH ácido. E o pH ácido no estômago só é obtido porque o estômago tem uma particularidade. Ele tem uma célula capaz de produzir ácido clorídrico em pH muito baixo, entre 1 e 2, que é um pH de ácido corrosivo, pra provocar queimações. Tanto que provoca queimações no estômago, eventualmente, quando a barreira mucosa se danifica. Então, vamos lá. Vamos lá naquela sequência que a gente fez. Lembra daquelas células todas? Célula G, célula interocromafins. Pterocromafins, todas aquelas sequências pra produção do ácido. E quem estiver acompanhando pelos slides, pode ir no slide 37. Então, o slide 37 mostra essa cascata da produção do ácido no estômago. Vamos começar? Como é que eu produzo o ácido clorídrico no estômago? Começa com a chegada do alimento. Quando o alimento chega no estômago, o alimento é sólido, ele tem um peso. Ou seja, sólido ou líquido, mas ele tem um peso. Ele pesa dentro do estômago, que é uma bolsa, e essa bolsa se dilata. Essa dilatação é um estímulo físico pra célula G produzir um hormônio chamado gastrina. Um hormônio de ação paráquina, porque ele cai na circulação do estômago, mas ele age sobre o estômago mesmo. Por isso paráquina. A gastrina, então, liberada pela célula G, vai estimular a célula semelhante a enterocromafins, a célula ECL, a produzir estamina. A célula ECL, então, libera estamina na circulação do estômago, e aí a estamina é conduzida até a célula oxíntica, ou parietal. E a célula oxíntica, estimulada por estamina, começa a secretar, inicialmente, potássio e cloreto, e depois a bomba de prótons troca esse potássio por hidrogênio. Como ela já tinha secretado o cloreto, agora, com o hidrogênio, ela forma o ácido clorídrico. Porque, primeiro, ela jogou o cloreto, o CL-, junto com o potássio. E aí ela pegou o próton que ela tinha jogado fora o potássio, e depois ela troca por hidrogênio, por um outro próton, pelo hidrônio. E, com isso, ela gera o ácido clorídrico. Então, essa célula oxíntica, estimulada por estamina, ela libera o ácido clorídrico, e não esqueça, ela libera junto também, ela é também a produtora do fator intrínseco. Lembra que eu falei? A função vital do estômago no corpo é justamente, não é produzir o ácido clorídrico, é produzir esse fator intrínseco. A gente volta nele depois. Então, estimulada pela estamina, a célula oxíntica libera ácido clorídrico, esse ácido clorídrico vai reduzindo o pH do suco gástrico. O suco gástrico vai ficando cada vez mais ácido, e essa acidificação do suco gástrico vai ser um estímulo para uma outra célula das glândulas pilórica e gástrica, que é a célula principal, ou célula péptica. O que essa célula principal faz? Ela produz uma proteína inativa chamada pepsinogênio. O pepsinogênio é liberado no suco gástrico, e nesse ambiente ácido ele sofre uma clivagem, ele é quebrado. O que resta do pepsinogênio é uma proteína menor, mas com atividade enzimática, é a pepsina. Então, a pepsina é resultado da ativação do pepsinogênio por clivagem dentro do ambiente ácido do suco gástrico. A pepsina ativa pega, é o que nós acabamos de responder na questão 13, pega os polipeptídeos, especialmente o colágeno, e cliva eles em oligopeptídeos nesse pH ácido. Então, vamos agora rapidinho? Chegada do alimento, dilata o estômago, estimula a célula G a produzir o hormônio gastrina. A gastrina estimula a célula ECL a liberar a amina biogênica e a estamina. A estamina vai estimular a célula oxíntica ou parietal a produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. À medida que a célula oxíntica vai produzindo ácido clorídrico, ela acidifica o pH estomacal. Esse pH estomacal muito acidificado vai ser um estímulo para a célula péptica ou principal a produzir uma proteína grande, mas inativa, chamada pepsinogênio. O pepsinogênio no ambiente ácido é clivado e libera a sua parte ativa, que é um peptídeo menor, que é uma enzima, chamada pepsina. Então, o pepsinogênio é clivado, ativado em ambiente ácido e em pepsina. E pepsina é uma enzima que precisa dessa acidez para conseguir quebrar polipeptídeos em oligopeptídeos e iniciar a digestão de proteínas. Nunca esqueçam disso, a digestão de proteínas só é iniciada no estômago, ela não é completada no estômago. E ela nem é fundamental. Se vocês se lembrarem, mesmo que eu não faça nenhuma clivagem de proteínas no estômago, por exemplo, no indivíduo que não está produzindo ácido no estômago, ele está tomando uma medicação inibidora da produção de ácido. Então, ele está com a cloridia, ele tem pouco ácido. Se ele tem pouco ácido, ele está produzindo pouco pepsinogênio e ele tem pouca pepsina. Então, ele quase não vai quebrar proteínas nesse estômago. Problema nenhum. Quando esse alimento chegar no intestino, essas proteínas vão ser quebradas por 5 enzimas pancreáticas dedicadas à quebra de proteínas e mais 2 enzimas intestinais. Então, tem 7 enzimas para quebrar proteínas no intestino. Então, mesmo que elas não sofram essa primeira clivagem no estômago, problema nenhum. Vão ser quebradas no duodeno, que é, de fato, o principal sítio de digestão do corpo, porque é o sítio que recebe a secreção pancreática, onde existem as principais enzimas digestivas. Certinho? Essa é uma questão mais complexa. Nós fizemos ela em texto, aqui no slide ela está em tópicos. Depois eu fiz um mapa mental com vocês. E vocês sabem que é uma questão de prova, né? Então, vocês têm que ter muito claramente na cabeça de vocês como é que o estômago produz o ácido gástrico, etapa a etapa. Entender qual é o papel da célula G, da célula ECL, da célula oxíntica, da célula péptica nesse processo. Então, todas elas têm a sua importância. No final, quando o estômago não precisar mais de ácido, a célula G tem que parar de produzir gastrina, senão essa produção de ácido nunca fica inibida. Quem inibe a célula G é a célula D, que produz somatostatina, um hormônio inibitório, né? Somatostatina faz com que a célula G fique inibida e pare de liberar gastrina. Sem gastrina, a célula ECL não se estimula, não libera estamina. Sem estamina, a célula oxíntica não produz ácido. É assim que a gente consegue inibir a produção de ácido. Lembrando que eu não quero produzir ácido no estômago o tempo todo, não. Porque a barreira mucosa não toleraria. Eu preciso produzir ácido no estômago quando? Quando o alimento chega, né? Pra promover essa degradação ácida do alimento, transformá-lo de um alimento em pedaços pra um alimento liquefeito, né? Pra liquefazer o bolo alimentar. Então, eu não preciso de ácido nos momentos em que eu não tô me alimentando. Tô um pouco meio sinéfico, eu tô resfriado, mas não é o Covid não, tá? Eu espero. A 15, então, é o que é fator intrínseco e qual a sua importância fisiológica. Falamos muito disso na aula, né? Uma bata de uma importância fisiológica. Sem fator intrínseco, impossível. A gente precisa de fator intrínseco porque é uma proteína produzida pela célula oxíntica, sob estímulo de estamina, do mesmo jeito. Só que quando ela libera o fator intrínseco no estômago, ele vai entrar em contato, no estômago, no intestino, com a vitamina B12. Ele se liga na vitamina B12, que é a cianocobalamina, e permite a absorção dela. Então, eu só consigo absorver a vitamina B12 quando ela tá ligada ao fator intrínseco produzido no estômago, que é essa proteína, o fator intrínseco é uma proteína produzida pela célula oxíntica. Então, essa é a principal função fisiológica do estômago, produzir o fator intrínseco, porque sem ele, eu não absorvo vitamina B12. Ah, e por que essa vitamina B12, cianocobalamina, é tão importante? Ela é importante porque ela ajuda na maturação das hemácias. Então, se você não tem uma absorção adequada de vitamina B12, o processo final de maturação das suas hemácias, ali na sua medula óssea, não acontece. Você acaba tendo uma anemia grave e até fatal. Então, muitas pessoas, por exemplo, que fizeram cirurgias bariátricas mal sucedidas ou que perderam parte significativa do tecido estomacal, elas têm uma deficiência grande de vitamina B12. Por quê? Não é porque eles não estão se alimentando de vitamina B12. Estão, só que não estão absorvendo porque na ausência de tecido estomacal, eles não estão produzindo o fator intrínseco. Então, lembra, fator intrínseco, proteína produzida pela célula oxíntica se liga na vitamina B12 dentro do intestino e promove a sua absorção para a corrente sanguínea. E a gente precisa de vitamina B12 para maturar hemácias. Sem vitamina B12, a gente tem um quadro grave de anemia. A inibição da célula G pela célula D com somatostatina está no slide 40. Para quem quiser ver, a célula D produz somatostatina que inibe a célula G. Então, lá no slide da página 40, no slide 40, vocês vão ver isso. E o que eu acabei de falar, fator intrínseco, o que é, qual a importância, promoção de absorção de vitamina B12, cianocobalamina, tudo isso está no slide 42. Então, lá no slide 42, responde essa questão sobre absorção de vitamina B12 e a necessidade do fator intrínseco produzido pelo estômago para que essa absorção aconteça. Então, essa é a função vital do estômago na nossa fisiologia. Depois dessa questão, então, vamos para a 16. A 16 é qual a função dos enterócitos, o que são os enterócitos, entero, intestino, cito, células. São as células dos intestinos, os enterócitos são as células do epitélio intestinal. E qual que é a sua função? Ora, se os intestinos são o sítio de absorção de substâncias no corpo, especialmente o intestino fino, que absorve tudo, e o intestino grosso, que absorve a água e eletrólitos, e o heterócito é a célula de revestimento do intestino, então é claro que a função dele é a absorção. Então, o enterócito é uma célula que evoluiu, que se adaptou para absorver substâncias. Lembra das velocidades e das microvelocidades? São adaptações do intestino. A velocidade é uma adaptação da parede do intestino, que se dobra. E a velocidade é uma adaptação do próprio enterócito, já que a membrana dele também se dobra. Para quê? Para aumentar a superfície de contato, para ter mais área de contato com o alimento e aumentar as chances de absorver esses nutrientes todos que o enterócito tem que absorver. Então, pensa, o enterócito é a célula que está revestindo os seus intestinos. É ele que vai absorver aminoácido, é ele que vai absorver ácido graxo, glicerol, é ele que vai absorver monossacarídeos, a glicose, a frutose, a galactose, ele que vai absorver os nucleotídeos, ele que vai absorver todos os minerais, todas as vitaminas, então, água... Então, o enterócito é uma célula especializada nisso, a absorção de substâncias. Então, ele é a célula de revestimento dos intestinos, é a célula do epitério dos intestinos, especializadas na absorção de substâncias. Se eventualmente eu me intoxico com pesticida, com veneno, ou se eu tomo um medicamento, quem é que vai absorvê-lo no meu intestino? Enterócito. Lá em farmacologismo, vocês vão ver que é o enterócito que também absorve os medicamentos, os venenos, os pesticidas, que a gente eventualmente ingere. Então, ele é uma célula especializada em absorção, tanto que a membrana dele é toda corrugada, toda dobrada, formando microvilosidades, justamente para isso, para ele poder ter uma área de absorção de substâncias maior. Só que ele também tem função de produção de enzimas. Tem enzimas digestivas, especialmente para a digestão de proteínas e para a digestão de carboidratos, que é o enterócito que produz. Então, lembra que eu falei que o suco pancreático é o grande produtor de enzimas digestivas? É, mas o enterócito ajuda. Ele também produz enzimas digestivas, só para quebrar carboidrato e para quebrar proteína. Ele não produz enzima digestiva para quebrar gordura, nem para quebrar ácido nucleico, é só para quebrar carboidrato e para quebrar proteína. Então, o enterócito tem também uma função de produção de enzimas. E lembra que o epitélio do intestino não é só o enterócito, né? Lembra da célula S, lembra da célula I, lembra da célula de Panay, tem o anticorpos também nesse epitélio, liberando imunoglobulinas, anticorpos, anticorpos não, tem o leucócitos, né? Que são linfócitos B nessa membrana, liberando anticorpos. Então, o epitélio intestinal também é rico em células. Talvez não tão rico quanto o estômago, que tem aquela diversidade toda de células, né? Com funções diferentes, célula D, célula G, oxíntica, parietal, oxíntica ou parietal, péptica ou principal, enfim. O estômago é muito rico em células, mas o intestino também tem as suas. Ele não é só enterócito, não. Ele tem célula I para produzir secretina, para produzir colicistocinina, célula S para produzir secretina, célula de Panay para produzir peptídeos antibióticos. Então, o intestino também tem sua diversidade celular. Mas, a principal célula do intestino é o enterócito. Uma célula especializada em absorção de substâncias. Vamos ver o enterócito? Ele está lá no slide da... Está no slide da página... Não. O slide 48 e principalmente no 49. Então, se você for lá no slide 49, você responde a questão 16. Lá está dizendo quem é o enterócito, são as células epiteliais do intestino delgado, especializadas na absorção de nutrientes, graças aos microvilos, secretam água para diluir nutrientes e facilitar a absorção, produzem enzimas digestivas. Aqui no slide tem até quais enzimas digestivas o enterócito produz. Eu não falei delas ainda, porque nós não vimos completamente a digestão de proteínas e carboidratos. Então, quando a gente chegar nessa parte, vocês vão ver que o final da digestão de carboidratos e o final da digestão de proteínas precisa de enzimas produzidas pelo próprio enterócito. Então, as funções principais dele é absorção de substâncias e produzir essas enzimas digestivas. Essas são para digerir proteína e para digerir carboidrato. Essas são as principais funções da célula especializada do intestino, a célula típica do intestino, o enterócito. Lorenzo, pedindo para eu o quê? Não, Lorenzo, são muitas informações ao mesmo tempo mesmo. Até por isso que a live vai ficar gravada para depois vocês retornarem a ela e terem tempo de copiar isso com calma. Não dá para eu preditar, porque senão a gente não avançaria. Mas eu vou postar essas lives no YouTube e aí você vai voltando e vai pegando a ideia. Mas eu estou explicando como é que funciona e estou indicando onde é que está no slide para vocês depois redigirem essa resposta. Mas, claro, tem que redigir entendendo o que está escrevendo. Questão 17. Quais são as estruturas adaptativas? Quais estruturas adaptativas são responsáveis pelo grande aumento na superfície de contato do intestino? A gente discutiu muito isso em sala, né? As microvilosidades do enterócito e as vilosidades que são dobras na própria parede do intestino. Então, as estruturas que aumentam a superfície de contato do intestino são as vilosidades e as microvilosidades. Então, não esqueçam de que tanto as vilosidades quanto as microvilosidades têm esse papel. Aumentar a superfície de contato do intestino. Lembra daquele número que eu dei? Que se você esticar a área de absorção do intestino dá 250 metros quadrados, uma quadra de tênis. Por quê? Porque ele conseguiu compactar dentro de um tubo fino uma área de absorção muito grande. Como? Porque ele foi enrugando essa parede, né? Deixando ela cada vez mais dobrada e as próprias células têm suas dobras de membrana que são as microvilosidades. Então, estrutura adaptativa para aumentar a superfície de contato no intestino são vilosidades e microvilosidades. Nesses mesmos slides que a gente acabou de ver no slide 48, mostra elas. O slide 48 mostra o que é uma vilosidade e o que é uma microvilosidade. Uma é uma dobra da própria parede do intestino, a vilosidade, e outra é uma dobra da membrana da célula intestinal, que é uma microvilosidade. Essas duas estruturas fazem com que o intestino tenha uma área de absorção muito maior do que a simples área dele, né? Que é um tubo estreito de 3 a 4 centímetros de diâmetro e 6 metros de comprimento. no caso do intestino fino. Questão 17 foi 18. Qual o papel do hormônio secretina na digestão? Então, acho que essa foi uma aula bem tranquila, né? Que eu acho que, pelo menos, eu fiquei com a impressão de que vocês entenderam bem o papel tanto da secretina quanto da colecistocinina. A gente ficou brincando, porque é um nome difícil de pronunciar, né? Então, tem que lembrar que o alimento, quando passa do estômago para o intestino, ele vai muito ácido e o intestino não pode lidar com essa acidez toda. Ele precisa neutralizar esse ácido. Quem faz isso? A célula S do intestino, ela detecta a chegada desse alimento ácido, ela detecta essa acidez e ela produz o hormônio secretina. Secretina vai no ducto biliar e vai no ducto pancreático e faz eles se tornarem produtores de uma secreção básica. O ducto biliar começa a secretar íons bicarbonato, para deixar a bile básica. E o ducto pancreático começa a secretar bicarbonato de sódio, para deixar o suco pancreático básico. Quando o suco pancreático e a bile chegam no intestino, ambos estão básicos, alcalinos. A bile porque tem o bicarbonato. E o suco pancreático porque tem o bicarbonato de sódio. E é esse bicarbonato de sódio do suco pancreático que é o mais poderoso neutralizador do ácido do estômago. E lembra que eu fiz as reações na sala? Vocês têm elas aí na pochila. Como é que o bicarbonato de sódio neutraliza ácido plurídrico? E como é que o íon bicarbonato neutraliza o íon ácido, o H+. Então vocês têm essas duas reações de neutralização aí. Então o papel dessa creatina, ela providencia a neutralização do ácido gástrico do estômago quando ele chega no duodeno. Como é que ela faz isso? Acabei de falar. Estimulando os ductos pancreáticos e biliar a produzirem secreções básicas. Na bile vai iombicabornato, no pâncreas vai iombicabornato de sódio. E é o bicarbonato de sódio o principal neutralizador do ácido gástrico. Lembra que eu comentei que esse bicarbonato de sódio, ele tem uma... Nós copiamos essa ideia. Como o pâncreas usa bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido do estômago, nós copiamos essa ideia e tomamos bicarbonato de sódio quando a gente quer neutralizar o ácido do estômago durante um processo de queimação, de azia. E aí esses medicamentos antiácidos todos, né? Esses medicamentos de marcas famosas, efervescentes, como o heno, o estomazio, o sorrisal, são todos bicarbonato de sódio, emulando aí uma função biológica que o pâncreas faz, que é neutralizar o ácido do estômago usando esse sal básico aí, o bicarbonato de sódio. Como se dá a neutralização do ácido gástrico no duodeno? Eita, já avancei, né? Acabamos de falar. A questão 18 e 19, você pode responder ela junto, né? Pode falar a função da secretina, que é tornar a bile e o suco pancreático básicos, estimulando os ductos, né? Tanto o ducto biliar quanto o ducto pancreático. E você já emenda dizendo que quando essas duas secreções básicas chegam no intestino, o íon bicarbonato neutraliza o H+, e o bicarbonato de sódio neutraliza o ácido clorídrico, naquelas duas reações de neutralização que a gente se tem na apostila. Então, a 18 e a 19 podem até ser respondidas juntas, né? O suco gástrico, o alimento passa do estômago para o intestino, bastante ácido. Essa acidez estimula a célula S, a produzir secretina. Essa secretina estimula os ductos, biliar e pancreático a produzir íons bicarbonato e bicarbonato de sódio, respectivamente. Esses dois sucos básicos descem para o intestino e reagem com o ácido do estômago. O íon bicarbonato neutraliza o H+, o bicarbonato de sódio neutraliza o ácido clorídrico. A questão 20. Qual o papel do hormônio colecistocinina? Então, vamos lá. Qual que é o papel da colecistocinina? A colecistocinina é outro hormônio produzido agora não pela célula S, mas pela célula I. Quando é que a célula I sabe que ela deve produzir colecistocinina? Quando o alimento passa do estômago para o duodeno, ele está trazendo gorduras. Essas gorduras presentes no alimento é que estimulam a célula I. Então, quanto mais gorduroso for o alimento que eu comi, mais ele vai estimular a célula I no intestino fino, no duodeno, na primeira parte do intestino fino. Essa célula I vai produzir colecistocinina, que é um hormônio. E aí ela também vai agir sobre pâncreas e sobre fígado. Só que não nos ductos, como a secretina. A colecistocinina age nos ácinos pancreáticos, fazendo com que eles produzam as enzimas digestivas. E a colecistocinina age no hepatócito, fazendo o hepatócito produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. Pelo amor de Deus, vesícula biliar não produz bile, ela só armazena. Então, vamos lá. O alimento passou do estômago para o intestino, contendo gorduras. Essas gorduras estimularam quem? A célula I a produzir o hormônio colecistocinina. Colecistocinina vai estimular os ácinos pancreáticos a produzir as enzimas pancreáticas. E vai estimular o hepatócito a produzir a bile com os sais biliares. Com isso, as duas soluções digestivas são lançadas no duodeno. O suco pancreático vindo do pâncreas e a bile vindo do fígado, né? Vindo da vesícula biliar, onde ela estava armazenada, caso o indivíduo tenha a vesícula biliar, né? Porque ela não é uma estrutura vital. Ela pode ser retirada, caso haja um processo inflamatório e ela precisa ser retirada. Então, colecistocinina vai promover a produção do suco pancreático, das enzimas digestivas e da bile, agindo tanto no fígado quanto no pâncreas. Foi produzida pela célula I sob estímulo de gordura, da chegada de gordura no duodeno. Então, a gente lembra, né? Lembra lá da saliva? Vamos voltar na primeira? Saliva, água, eletrólitos, mucina, pitialina. Suco gástrico, água, eletrólitos, pepsina, ácido clorídrico, fator intrínseco. Suco pancreático, água, eletrólitos. Quem mais, além de água e eletrólitos, que a gente já viu que tem no suco pancreático? Bicarbonato de sódio. Então, tem água, eletrólitos e bicarbonato de sódio. Fora esses três, tem mais 11 enzimas digestivas. Então, o suco pancreático é água, eletrólitos, bicarbonato de sódio e mais 11 enzimas digestivas. Vocês já conheceram dessas 11? Eu acho que vocês conheceram 5. A ribonuclease, a desoxirribonuclease, a lipase, a fosfolipase e a colesterolesterase. Então, falta vocês conhecerem mais 6. Então, o suco pancreático é um suco complexo. Ele tem 11 enzimas digestivas, mais bicarbonato, mais água, mais eletrólitos. Então, vocês vão conseguir completar a composição do suco pancreático à medida que a gente for avançando com a digestão de proteínas e de carboidratos. Quem já quiser completar e depois entender o que é o suco pancreático, a composição dele... Deixa eu ver se tem isso aqui no slide facinho. Não. Todas elas não tem aqui no slide. Eu vou ir falando para vocês. Então, vocês já sabem 5. Vocês vão ver que no suco pancreático, além dessas 5, tem outras 5 para digerir proteínas. Só proteína. E tem mais uma para digerir carboidratos. Então, completando as 11. Então, são 5 mais de proteína, uma de carboidrato e essas 5 que vocês já conhecem. Fechando as 11 enzimas digestivas do suco pancreático. Questão 22. Sobre a bile, responda. Tudo, né? Como ela é produzida, sobre qual estímulo, qual a constituição, qual é o pH, qual é a função biológica. Então, vamos lá. Bile é secreção digestiva. Produzida por quem? Pelo hepatócito. Produzida pelo hepatócito, ou seja, produzida pelo fígado. O hepatócito é a célula do fígado. Produzida pelo hepatócito é armazenada na vesícula biliar. Qual é a constituição da bile? Começa sempre com água, eletrólitos. Qual é o eletrólito, principalmente? HCO3-, né? Porque a bile tem caráter básico. Então, ela tem ímã bicarbonato. A bile é rica em cálcio. Não à toa, vez ou outra, a bile calcifica, formando cálculos. As pessoas falam que tem pedras na vesícula. É porque a bile pode calcificar. Então, ela pode ter a presença de um excesso de cálcio. E bile tem sais biliares. E a bile ainda tem excretas. Lembra que o fígado é um órgão metabolizador de substâncias? Muitas coisas ele vai jogar fora na bile. Eu dei o exemplo da bile rubina, né? A bile rubina é uma substância que o fígado excreta. Ai, peraí. Fiz alguma coisa errada aqui. Eu acho que essa... Onde que eu salvo, hein, gente? Acho que essa bateria vai acabar agora. Eu vou perder essa live. Peraí. Eu vou encerrar e vou salvar. Porque minha bateria tá acabando. Eu tô com a Seit. Eu tô com a sua você. Eu tô com a sua... Tchau.